Hoje sabe o quanto foi difícil Entendeu por que me controlei Não foi fácil ver você com ele aqui Pra mim isso foi o fim Todos planos de amor e sonhos que eu fiz Hoje vi que acabou aqui Me enganei, não era de verdade Conclusão, errei de novo Não quero mais me entregar se é sempre assim Ver o que fez em mim Você selou o nosso fim Você matou o nosso amor Porque agiu assim Quebrou meu coração E agora estou Juntando os pedaços no chão Por te amar, me esquecia De olhar pra mim E agora ver O que você me fez Acabou com a fantasia Que sonhei pra nós O que será de mim Não tenho forças pra aguentar o fim E o que você me fez E o que você me fez Isso não se faz Você me enganou Me iludir de novo Nunca mais Hoje sabe o quanto foi difícil Entendeu por que me controlei Não foi fácil ver você com ele aqui Pra mim Pra mim isso foi o fim Todos os planos de amor e sonhos que eu fiz Hoje vi quem acabou Aqui Hoje vi quem acabou Porque agiu assim Quebrou meu coração E agora estou Juntando os pedaços no chão Por te amar, me esquecia De olhar pra mim E agora ver O que você me fez Acabou com a fantasia Que sonhei pra nós O que será de mim Não tenho forças pra aguentar o fim O que você me fez Isso não se faz Você me enganou Me iludir de novo Nunca mais Tá feito Tá feito Tá feito Não adianta agora você vir chorando me implorar Tá feito Tá feito Minha onda agora é sair e tirar o meu som Tá feito Agora eu quero extravasar, curtir a noite inteiro que eu mereço Tá feito Tá feito Tudo bem Vou zoar, vou sair Assim vai ser melhor Eu te avisei Já tava cansativo E te falei Cuidado com esse aviso Você brincou Que não levou a sério Agora Chora é Vou te dizer Fiz tudo o que podia Por você se quer saber E sem medo De me arrepender Mas me enganei Errei mais uma vez Achei uma saída Tirei da minha vida Alguém que me tratava como não devia ser Alguém que eu só queria mesmo me fazer solteiro E eu me entregando de verdade Busquei a felicidade O difícil era perceber Que eu já tinha planos pra nós dois E tem meu coração Vou te falar Me arrependi depois Não vi qualidades em você Só vi defeito Então vou te falar Minha decisão Já te esqueci Tá feito É Tá feito Tá feito Não adianta agora você vir chorando Me implorar Tá feito Tá feito Minha onda agora é sair e tirar o meu som Tá feito Agora eu quero extravasar, curtir a noite, ter o que eu mereço Tá feito Tudo bem, vou zoar, vou sair assim vai ser melhor Eu te avisei, já tava cansativo E te falei, cuidado com esse aviso Você brincou e não levou a sério agora Chora, chora É, vou te dizer Fiz tudo o que podia por você, se quer saber Que você nem podia me arrepender, mas me enganei Errei mais uma vez Achei uma saída, tirei da minha vida Alguém que me tratava como não devia ser Alguém que só queria mesmo me fazer saber Eu me entregando de verdade Busquei a felicidade O difícil era perceber Que eu já tinha planos pra nós dois E tem meu coração Vou te falar Me arrependi depois Não vi qualidades em você Sua vida é feito Então vou te falar Minha decisão já te esqueci Tá feito É Tá feito Tá feito Não adianta agora você ir chorando Me implorar Tá feito Tá feito Minha onda agora é sair e tirar o meu som Tá feito Agora eu quero extravasar, curtir a noite, ter o que eu mereço Tá feito Tudo bem, vou zoar, vou sair assim vai ser melhor Tá feito Tá feito Não adianta agora você ir chorando, me implorar Tá feito Tá feito Minha onda agora é sair e tirar o meu som Tá feito Agora eu quero extravasar, curtir a noite, ter o que eu mereço Tá feito Tudo bem, vou zoar, vou sair assim vai ser melhor Eu quero extravasar, curtir a noite, ter o que eu mereço Você sabe quando a gente se encontra é fogo e físico Proibido é não viver, não sei como te explicar O motivo de estar aqui é bem maior Sem deixar ninguém saber, para não nos complicar É querer brincar com o fogo e não queimar Melhor assim, deixar do jeito que tá Escondido vou ficar, para ninguém saber, para ninguém notar A sensação, que acelera o coração Faz meu corpo te entregar, para você E viver a adrenalina, desse amor Vale a pena a sensação, que acelera o coração Vale a pena a gente se achar assim, por um risco Você sabe quando a gente se encontra é fogo e físico Proibido é não viver, não sei como te explicar O motivo de estar aqui é bem maior Sem deixar ninguém saber, para não nos complicar É querer brincar com o fogo e não Não queimar, não queimar, não queimar Não queimar, deixar do jeito que tá Escondido vou ficar, para ninguém saber, para ninguém notar A sensação, que acelera o coração Faz meu corpo te entregar, para você E viver a adrenalina, desse amor Melhor assim, achar do jeito que tá Escondido vou ficar, para ninguém saber, para ninguém notar A sensação, que acelera o coração Faz meu corpo te entregar, para você E viver a adrenalina, desse amor E viver a adrenalina, desse amor E viver a adrenalina, desse amor Não, porque eu ativar Que as aanpassen, caramba, do jeito que tá Nome é aquilo E a felicidade